Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o VideoCast em Detalhes, sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje a gente vai falar da possível cassação do senador Sérgio Moro. Eu vou conversar com um conhecido de vocês aqui já do ICL Notícias, o Leandro Demori, que é apresentador, comentarista. Tudo bem, querido? Bom, fala com você de novo aqui no Em Detalhes. Tudo bem, Gabi. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada você por aceitar. Vamos por partes, então, falar dessa história. O que a gente teve na semana passada, do dia 14 de dezembro, né? A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná defendendo a cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico. E aí é uma ação que foi proposta pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança. Isso aí envolve PT, PCdoB e IPV também, a respeito das eleições de 2022. E aí a gente tem ações parecidas, mas o PL reclamando que o Moro começou na pré-campanha à presidência, depois migrou para a União para concorrer como senador. E aí, justamente por isso, ele teria conseguido uma visibilidade que nenhum outro candidato ao Senado conseguiu. O PT também seguiu essa mesma linha, mas como a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Demore? O PT cita também indício de corrupção. E isso eu acho que é o mais forte dessa ação. Vamos lá, então. Primeiro eu vou te perguntar o que todo mundo quer saber. Moro tem chance de escapar dessa? E aí a outra questão é o que você destacaria de mais importante dessa ação que une o PT e o PL, o que também é bastante inusitado, né? Acho que só o Moro para unir o PT e o PL numa mesma ação. Olha, se o Moro tem chance de escapar, é... não. Muito difícil dele conseguir escapar disso. Já há alguns meses a gente fala, inclusive, né, aqui no ICL, que o ambiente geral é para que o Moro seja caçado. O Moro é um cara que chegou no Congresso de uma maneira muito fora da política, digamos assim, né? O que jogava a favor do Moro uns anos atrás, por ele se dizer fora da política, hoje joga contra ele. E a gente não pode ignorar que apoio político nesses casos é importante. Claro, isso não se define no Congresso, não depende de apoio de parlamentares do Congresso, isso se define no TSE, primeiro no Tribunal Regional Eleitoral no Paraná e eventualmente depois pode subir para o TSE e talvez o Moro possa ainda fazer como o Doutor Dallagnol está fazendo, levar esse caso ao STF para fazer o seu recurso final, digamos assim. Mas é fato que ninguém vai se jogar nessa granada pelo Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro é um parlamentar isolado, é um parlamentar que pouca gente quer ficar próximo dele, ele tem ainda a sua base ali, conseguiu chegar nas eleições porque, claro, alguém que teve exposição pública como ele teve durante cinco anos poderia concorrer a qualquer cargo elitivo e seria vencedor no final. Isso não é, digamos assim, necessariamente um mérito da campanha do Moro, né? Mas aí nós temos o caso em si. O caso em si, o PL e o PT e essa junção de partidos de esquerda, né? Eles estão dizendo basicamente a mesma coisa, tem uma divergência nos valores, mas isso muda pouco o caso, a depender de como os ministros vão analisar. Basicamente o Moro teria usado a pré-campanha dele para a presidência do Brasil. Para quem não lembra, o Moro estava nos Estados Unidos, trabalhando para um escritório chamado Álvares Marçal. Curiosamente o mesmo escritório que cuidava da massa falida de algumas empresas que tinham pedido recuperação judicial por conta dos processos da Lava Jato. Então isso já é uma coisa curiosa, né? Isso não está nesse julgamento agora, mas para a gente ter um contexto. Fica um tempo lá, ganhou lá alguns milhões de reais, fazendo sabe-se lá o quê, não se sabe exatamente que tipo de trabalho o Moro fazia lá. É muito comum que essas empresas, principalmente esses grandes escritórios internacionais, contratem ex-procuradores e ex-juízes que foram treinados no combate à corrupção. Essas pessoas são contratadas, Gabi, porque elas detêm muita informação sigilosa sobre setores muito importantes da economia dos países. No caso do Moro, o setor de petróleo e gás e o setor de construção civil, construção pesada, que são setores globais. Você tem os grandes players, como se chama na Faria Lima, eles estão espalhados pelo mundo, são poucos. E claro, é muito importante você, entre aspas, levar esse conhecimento para dentro dessas empresas. Isso é bastante comum. O procurador que trabalhou na Lava Jato na Suíça também, o Stefan Lentz, fez esse caminho. Os procuradores, alguns procuradores e alguns funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos também que trabalharam na Lava Jato também fizeram esse caminho. E o Moro fez esse caminho, que é um caminho, digamos assim, quase natural, para se dizer o mínimo. E aí, qual é a grande alegação? O Moro montou uma campanha para a presidência da República, voltou ao Brasil, postou foto no avião, estrategicamente sentado na asa do avião, que são as poltronas mais baratas, né? Eu gosto muito de olhar a semiótica das coisas, né? Maravilhoso. O Moro volta no espaço econômico, né? Aquela coisa toda, né? Para ninguém falar nada, né? E aí, faz a sua pré-campanha. É recebido no Brasil, uma pré-campanha feita na época pelo União Brasil, né? Foi o partido que fez a pré-campanha do Moro. Uma pré-campanha gigantesca, com um evento enorme de recepção ao Moro no Brasil, muitos convidados, muita mídia espontânea, que isso gera também muita mídia espontânea, Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, todos os sites, todos os jornais e tudo. E aí, depois, o Moro transforma essa campanha dele da presidência da República para a campanha do Senado. A grande questão é que a pré-campanha para a presidência da República foi uma campanha muito próxima da campanha, de fato, para o Senado Federal pelo Paraná. O que os partidos alegam? O Moro descumpriu uma regra que foi imposta na nossa legislação eleitoral há alguns anos, que você tem alguns tetos de gastos na campanha. Por que é que você tem teto de gastos? Ora, porque o Brasil, no Brasil, o voto, ele tem um preço, ele tem um custo. Quem quantificou esse custo do voto no Brasil foi o jornalista Cláudio Weber Abramo, já falecido, alguns anos atrás, ele quantificou quanto dinheiro você precisava por voto para ser eleito nos estados do Brasil. Isso não significa que você vai lá comprar voto diretamente, não. O cálculo era o seguinte, se você quer se eleger como deputado federal pelo Acre, quanto dinheiro você precisa investir na campanha para ser eleito? Então você pega a média de votos, a média de gastos e fala, olha, você tem que investir mais ou menos R$2,35, estou chutando aqui, para título de didática apenas, por voto, para você se eleger deputado federal no Acre. Isso funciona? Funciona. Funciona muito bem. O voto no Brasil é literalmente quantificado. Tentou-se fazer um limite de gastos aí para evitar que pessoas muito ricas ou financiadas por entidades ou por pessoas físicas ou por empresários muito ricos se tornassem os nossos representantes. Isso não deu lá muito certo, mas há um limite. E o Moro teria ultrapassado esse limite de gastos e teria feito uma concorrência desleal com as outras pessoas que concorriam ao mesmo cargo com ele no Paraná, que é o estado de onde ele partiu para ir em direção ao Senado Federal. E aí os partidos falam o seguinte, olha, os outros gastaram tanto e o senhor usou a sua pré-campanha, disfarçada de campanha para o Senado, e gastou um tanto mais X. E isso é abuso de poder econômico e esse é o motivo central, né, Gabi, dos processos que rolam contra o Sérgio Moro. Como a gente estava falando fora aqui, do ar, antes de começar o programa, tem uma diferença entre os dois processos. Em um deles, que é o processo liderado pelo PT, fala-se também em Caixa 2. Ali também há indícios de Caixa 2. O Moro teria contratado, através do fundo partidário, um escritório de um advogado que tinha sido seu funcionário no passado. Não se sabe exatamente que tipo de serviços esse escritório fez durante a campanha e não se sabe exatamente como esse dinheiro foi manejado durante a campanha. Há problemas de prestação de contas. A suspeita, a acusação, não temos ainda a sentença, né, até o Moro tem direito à ampla defesa, então não temos a sentença ainda. A acusação é que esse escritório tenha sido usado como escritório de fachada e esse dinheiro, na verdade, tenha sido usado para a campanha. Então não seria só a pré-campanha para a presidência da República que levou o Moro a gastar mais dinheiro do que os concorrentes, mas também essa suspeita de que durante a própria campanha para o Senado o Moro teria tido problema com a prestação de contas e teria gasto mais dinheiro também durante a campanha para tentar se eleger senador, o que de fato aconteceu, né. Tomou a vaga do Álvaro Dias, que, curiosamente, era um grande apoiador do Moro até uns anos atrás. Exatamente. E foi muito bom você entrar nesse aspecto do valor, porque a gente tem, aí para não ser injusto, eu vou até ler aqui o que disse a defesa do senador Sérgio Moro, os partidos estão argumentando que o Moro teve vantagem devida nessa corrida ao Senado, e aí eles dizem, tem uma divergência nos valores, mas dizem que ultrapassou 6 milhões de reais nos gastos e o máximo permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral é de pouco mais de 4 milhões de reais. Então é esse cenário que a gente tem. A defesa dele diz que é o seguinte, eu respeito, é como se fosse o próprio Moro falando, mas foi uma nota divulgada pela defesa dele, respeito, mas discordo do parecer, na medida em que considerou gastos fora do Paraná e aqueles indiferentes eleitorais. E aí ele está se referindo à segurança e cita explicitamente para não ser assassinado pelo PCC, entre parênteses, como despesas pré-eleitorais. E a boa notícia, segundo essa nota, é que dos 20 milhões inventados pelo PT e os 6 milhões criados pelo Podemos, já reduzimos para 2 milhões. Seguiremos baixando ainda mais a conta no trabalho de convencimento dos juízes do TRE e a improcedência acontecerá, foi o que disse Sérgio Moro e a defesa dele. Aí tem o seguinte, e eu acho importante ressaltar, essa história de não ser assassinado pelo PCC foi um dos aspectos que ele colocou para justificar gastos também. Mas aí tem uma questão de como é que entra, então, ainda que fosse um gasto, porque ele era um juiz da Lava Jato, perseguido por uma facção criminosa, como que isso entra num gasto de campanha? Tem essa divergência também. É um dos aspectos que ele coloca. E aí no depoimento que ele prestou no dia 7, também para o TRE, né, Demor, ele diz que está sendo alvo de perseguição política e ele não quis responder questionamentos do time jurídico do PT e também chamou o PL de oportunistas que perderam a eleição. Quer dizer, o cenário político para ele está muito ruim. Ele não quis responder perguntas de nenhum dos partidos. Como que isso se coloca, né, para o Moro? Que situação que chegou a Sérgio Moro, né, Demor? É, Gabi, os julgamentos na seara eleitoral, eles têm um componente político muito forte, né? Você, olha, veja bem, é crime qualquer pessoa que cometa rachadinha, por exemplo. Claro, agora o Flávio Bolsonaro está ainda aí, eleito e elegível, e não foi julgado até hoje. E aí as pessoas vão dizer, ah, mas o Flávio Bolsonaro... Não, o Flávio Bolsonaro é alguém que tem muito apoio político. A família Bolsonaro construiu muito apoio político, né? E ela tem muito apoio político, principalmente depois que o Bolsonaro vira presidente da República. O Bolsonaro tem a caneta na mão. O Bolsonaro é presidente da República. O poder no Brasil, nesse momento que a gente vive, né, principalmente, ele é um imã. Ele é um imã de emenda, de verbas, de influência, de cargos. Então, é claro que quando surge o caso do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tem muito poder político. um poder político que nós não vemos operando. Mas a gente não pode negar que no Brasil, e no mundo todo, isso não é uma exclusividade do Brasil. Às vezes a gente fala como se o Brasil fosse um país extraterrestre no planeta. Gente, é assim nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, em todos os lugares, tá? No Japão, em qualquer lugar é assim. As decisões judiciais, elas têm, sim, uma influência política. Ora, vocês acham que é muito mais fácil, ou muito mais difícil, você mandar prender o Donald Trump, ou o fazendeiro lá do Illinois, se eles os dois cometessem o mesmo crime? Obviamente, o fazendeiro do Illinois, ou pior ainda, né? O jovem negro ou latino, lá da Califórnia ou da Flórida, se tivesse o Donald Trump e um jovem latino no banco dos réus, pelo mesmo crime, quem é que vocês acham que teria a maior chance de ir pra cadeia? Então, primeiro, vamos parar com esse negócio que é só no Brasil, que é assim, o poder judiciário, ele responde, sim, aos humores sociais, ao racismo, ao racismo estrutural, à maneira como as coisas estão colocadas, a você sabe com quem tá falando, ou vamos mexer com essa pessoa, isso pode dar um problema, ou até, por outro lado, como se dizia do Bolsonaro, né? Se a gente fizer o impeachment do Bolsonaro, ou tentar fazer o impeachment dele, e isso não acontecer, isso pode fortalecê-lo. Tudo isso é considerado nos tribunais. Os desembargadores, os juízes que estão lá julgando os casos são seres humanos que reagem ao Jornal Nacional, ao Fantástico, ao que sai na Folha de São Paulo, ao que sai de matéria pra lá e pra cá. Tanto é assim que nós vimos o que aconteceu durante a Lava Jato, que os tribunais, e isso foi dito por próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Gilmar Mendes, mas não foi o único, que o STF reagiu à pressão das ruas. Ora, nós não temos uma coisa, não é uma caixa hermeticamente fechada, o judiciário, que eles ficam lá sem consumir informação, sem sair na rua, sem ouvir papo na padaria, sem nada. Claro que eles são influenciados. E hoje a influência joga contra o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro é um cara que não tem apoio, ele tem um apoio popular hoje muito mais reduzido do que tinha quando era o grande herói da revista Veja, da TV Globo, que aparecia todo dia no Fantástico, e no Jornal Nacional, e no Jornal Hoje, e no Jornal da Globo, o grande enxadrista, o cara que escreveu a sentença, como um jornalista chegou a falar, uma sentença que era uma obra de arte literária, chegamos a ouvir isso no Brasil, sobre a sentença do Triplex. Quer dizer, eu não estou inventando nada, isso aí está aí na internet para quem quiser ver. Então, hoje, as coisas já não são mais assim. E vamos combinar que o Moro não faz muita força também para se salvar. Ele fez um pequeno movimento durante a sabatina do Flávio Dino, se aproximou do Flávio Dino, não bateu tanto quanto eventualmente esperava-se que bateria, deu um abraço no Flávio Dino, pegou mal também com a militância que ainda está ao lado do Moro, mas ele já está olhando para cima e pensando, eu vou perder aqui, eu vou perder no TSE, isso aqui pode parar no STF. Se for parar no STF com a estratégia que o Deltan usou, Gabi, o Deltan enfrentou o STF, falou mal dos ministros, falou que tem gente lá que vende sentença, que não sei o quê. Qual a chance que você acha de chegar lá na ponta, no STF, e os ministros estarem de bom humor? Isso conta. Se você, hoje, sofrer um acidente de trânsito, uma coisa simples, e chegar na frente de um juiz, e chegar lá, a primeira coisa que você fala antes do seu negócio lá é falar, antes da audiência é falar, ah, esse judiciário aqui também, tem juiz aqui nesse tribunal que vende sentença. Você acha que o juiz vai olhar com você com que cara, com que humor ele vai julgar você? Ora, são seres humanos, deveria se contaminar? Não. Deveria julgar só pelo que está nos autos? Sim, mas a gente sabe que a vida real não é exatamente assim que funciona. Tanto não é assim, Gabi, só para encerrar o raciocínio, que não era assim que o Moro agia em relação aos réus da Lava Jato. Então, ele vai experimentar agora, como réu, o que ele fazia como juiz, mandando advogado calar a boca, intimidando pessoas que estavam lá depondo, ouvindo, entrando por um ouvido, saindo pelo outro do que as pessoas estavam lá falando para se defender, tratando com desdém, tratando com deboche. Então, agora, o Moro vai sentir um pouco o que é estar do outro lado do balcão nesse caso. Exatamente. Você entrou num ponto que era justamente que eu queria te perguntar sobre como foi a atitude de Moro em relação a Flávio Dino, porque existia muita expectativa para isso. E o Flávio Dino, ele agiu ali com extrema educação também em relação ao senador Sérgio Moro, os dois se tratando ali com muita cordialidade, né, usando, ah, muita alegria que eu respondo a sua pergunta, senador Sérgio Moro. Foi bem esse o nível, mas o que pegou bastante foi aquele sorriso, como se fosse um abraço ali o senador Sérgio Moro falando na orelha do Flávio Dino. E aí, depois, eles disseram que, olha, não é uma questão política, a gente trata com educação todo mundo, não existe essa questão, mas vazaram mensagens e aí juntou as duas coisas, né, vazaram as mensagens envolvendo o mestrão, orientando o Moro a não expor o voto dele e aí todo mundo já entendeu que ele provavelmente ia votar no Flávio Dino. E também uma indisposição do Moro com Deltan Dallagnol, que é o parceiro dele ali de Lava Jato. E isso tudo acabou virando uma pecha pra extrema-direita de traidor de Moro. E não é a primeira vez que ele sai como traidor da extrema-direita também. Isso aconteceu durante a briga com o Bolsonaro, né, Demoro. Então, eu acho que essa história expõe uma nova fragilidade da figura do Sérgio Moro com a extrema-direita. já tinha soltado a mão dele uma vez, eu acho que agora uma boa parte já não engolia mais o Sérgio Moro e agora eu acho que realmente foi com Deus, né. Se alguém tava segurando a mão do Sérgio Moro na extrema-direita agora acho que já era mesmo. É, o Moro literalmente foi de americanos. Foi de americanos, exato. A questão é que assim, o Moro quando sai do governo Bolsonaro, ele já sai com os humores muito abalados com os bolsonaristas, né. Porque o Moro tem uma divergência com o Bolsonaro, o Moro se julga mais esperto do que o Bolsonaro politicamente e provou-se que não era, tanto é que o Bolsonaro venceu aquela batalha. O Moro tava tentando crescer dentro do governo e se tornar uma alternativa dentro do bolsonarismo ao próprio Bolsonaro. Essa era a jogada política do Sérgio Moro. Avaliando agora com o distanciamento histórico que a gente já tem, a gente pode ver que o Moro foi com muita sede ao pote, né. Muito antes do ano eleitoral, não esperou o Bolsonaro se desgastar, né. Essas rusgas começaram já no primeiro ano do governo Bolsonaro. O Moro foi muito pouco inteligente, como só ia acontecer na carreira do Sérgio Moro em despeito de opiniões em contrário de alguns articulistas da grande imprensa que aliás nunca fizeram meia-culpa em relação a isso. Muito bem, o Moro sai do governo do Bolsonaro naquela fatídica, famigerada, reunião que ele diz que aconteceu uma reunião, depois essa reunião tem o seu sigilo quebrado, né, porque o Moro diz que teve uma reunião com os ministros, que teve uma série de indícios de cometimento de crimes, a justiça autoriza que aquela reunião seja liberada, era uma reunião que tinha sido filmada e era uma reunião confidencial, secreta, né, e aquela reunião famosa do Salles dizendo que ia passar boiada, a reunião famosa do Bolsonaro dizendo que se ele tem que trocar os superintendentes da Polícia Federal para proteger a própria família ele trocaria, a mesma reunião que o Bolsonaro admite que ele tem uma BIM paralela, um sistema de informações paralelo, que hoje a gente vê pelas notícias que saem que eventualmente usaram até a própria BIM para investigar ilegalmente ativistas, advogados, jornalistas, nós tivemos aí pelo menos o nome do Glenn Greenwell e do esposo dele, falecido, o David Miranda, que foram investigados ilegalmente, né, pelo software First Mile que foi comprado do governo de Israel, então naquela reunião já, o Moro sai, lembrando que o Moro chega no governo do Bolsonaro como superministro, eram os dois, né, Paulo Guedes e o Moro, o Moro foi até a casa do Bolsonaro na Barra da Tijuca, teve aquela foto célebre quando ele sai de lá acenando para a imprensa e os bolsonaristas estavam em chamas na época, né, isso aqui é o superministério, é o super Moro, é o herói, é o cara que vai pegar a bandidagem, nesse momento da reunião o Moro sai e os bolsonaristas imediatamente fazem o que fizeram com todo o mundo que eles sentiram que não estava mais ao lado do Bolsonaro, viram as costas e, se possível, o apunhalam, né, então todo aquele apoio que o Moro tinha da extrema direita bolsonarista se dissolveu naquela reunião, só que o Moro ainda tinha um apoio de uma ala que se chamou de lavajatista, mas é basicamente um bolsonarismo de sapatênis, né, uns economistas de quinta categoria da Faria Lima, uns políticos Série C, uma galera esquisita, né, festa estranha de gente esquisita, tinha uma galera ainda ali que conseguia, conseguiu sair de uma imagem de apoiador do bolsonarismo, mas não tinha como ir para o humanismo e para o progressismo, porque humanistas não são, e aí continuaram plugados ali no Moro, né, defendendo, não, mas o Moro sim é o cara de direita real, ele brigou até com o Bolsonaro, e aí você pega pessoas que volta e meia viram chacota na internet, aí, né, economista aquela Renata Barreto, essa gente aí, aquela que tomou uma invertida do Elias Jabur no famoso podcast, né, a moça dos, como é que é, que ia estudar economia vendo musical na Broadway, né, essa gente ainda era uma gente muito ligada ao Moro, assim que vazou essa imagem, uma foto tirada pela excelente fotojornalista Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, mostrando que o Moro conversava com o assessor e o assessor dizendo, olha, a foto você abraçando o Dino não pegou muito bem, então não posta essa foto, não se fala mais nisso e tal, as pessoas como essa Renata Barreto e outras pessoas largaram a mão do Moro, então realmente agora, nesse momento em que o Moro mais precisaria, porque assim, Gabi, o jornalista italiano Roberto Saviano, ele fala uma coisa muito importante, isso já fala há 10, 15 anos, né, é um cara que vive ameaçado pela máfia, vive com escolta armada, uma série de questões, e ele, é um cara muito produtivo, Saviano, ele escreve série pra televisão, ele publica livro toda hora, ele escreve documentários, ele aparece em programas de televisão, talk shows e tal, e as pessoas, muita gente critica ele, fala, pô, você usa sua fama pra aparecer, ou, se você é procurado pela máfia pra ser assassinado, por que que você não tem um momento mais low profile, não dá uma sumida, e ele fala, não, justamente o contrário, se eu desaparecer, se alguém me matar, ou acontecer alguma coisa comigo, as pessoas não vão nem notar, então eu preciso sempre estar em evidência, o caso do Sérgio Moro é um caso muito parecido, o Moro precisaria sempre estar em evidência com muito apoio político, com muito apoio da opinião pública, de modo que isso vai influenciar no julgamento, que os juízes vão lá pensar, putz, se a gente condenar esse cara aqui, vai dar um problemão, vai dar um rebuliço, nesse exato momento, o Moro tem muito menos apoio do que jamais teve, ele está esvaziadaço politicamente, esvaziadaço em termos de opinião pública, e temos um precedente, que é a ineligividade do Bolsonaro, Gabi, o que é que aconteceu no dia seguinte, às sete horas da manhã, depois que o Bolsonaro foi condenado, inelegível por oito anos, pelo TSE no Brasil? Absolutamente nada, Então, se alguém do tamanho do Bolsonaro, que ainda tem um cacife eleitoral muito grande, milhões de pessoas que o apoiam, quase ganhou a eleição, foi ali, no milímetro, se um cara desses foi condenado, inelegível pelo TSE, não uma, mas duas vezes, e nada aconteceu, ninguém saiu nas ruas, ninguém quebrou nada, ninguém foi protestar, ninguém ameaçou ninguém, ora, não vai ser o Moro que vai frear os ânimos do tribunal, que eu espero que faça um julgamento, obviamente, dentro das provas que estão nos autos. Nossa, foi muito bom você fazer essa retrospectiva da história do Sérgio Moro, porque mesmo com a Vaza Jato, mesmo com as trocas de mensagem com os procuradores, ainda tinha muita gente nessa direita que continuou justamente segurando a mão do Sérgio Moro, apoiando, e foi realmente o derretimento desse personagem, como o herói do combate à corrupção, foi muito por conta do bolsonarismo, que sempre estão em guerra entre eles mesmos. Então, foi muito interessante você trazer esse histórico para a gente pensar. E aí, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria pensar no tá, quando ele for caçado, porque a gente já está dizendo aqui que não tem como ele escapar dessa história. Então, vamos lá. Moro caçado, se ele for caçado, o suplente vai junto, ele ficaria ineligível, só ele, o suplente não, por oito anos, como foi o Bolsonaro. É irreversível essa caçação? Não, porque o caso pode, inclusive, cair no Supremo Tribunal Federal, mas aí o cenário também é muito difícil para ele, até por isso a gente pode inferir que ele estava tendo uma cordialidade extrema com o Flávio Dino nessa sabatina. E pergunto também sobre a pessoa que pode assumir essa cadeira também. A gente tem Michele Bolsonaro nessa jogada, né, Demori? Tem a esposa do Deltan Dallagnol, tem Ricardo Barros, Rosângela Moro, Glaze Hoffman, Guilherme Amado trouxe alguns desses bastidores numa conversa que tive com ele, Chico Sá também trouxe alguns no CL Notícias Segunda Edição. Tem mais alguém que poderia estar nessa jogada? Você acha que é um cenário difícil para a direita, sendo que tem muitos candidatos da direita ou não, eles, enfim, prevendo que isso pode acontecer, eles podem se unir em torno de um nome só que seja forte? Olha, Gabi, eu acho que dificilmente essa vaga do Moro não vai cair na mão de alguém da direita. Mesmo que eles concorram, a gente não sabe agora, é um cenário eleitoral fora de época, teria que ver quem é que está rodando pesquisa, com certeza os partidos já estão rodando pesquisa sabendo que o Moro não vai estar no páreo, então para estar pingando esses nomes para lá e para cá é porque eventualmente já se sabe que essas pessoas têm alguma chance eleitoral, isso é evidente, vão brigar pelo espólio do Sérgio Moro e lembrando mais uma vez, o Paraná abriu mão de um senador de direita por outro senador de direita, o senador era o Álvaro Dias, que era um cara de direita, não só de direita, um cara que apoiou a Lava Jato, assim, até o Moro começar a fazer campanha para o Senado. É, eu acho curioso até o nome dele nem está sendo aventado agora. É, eu também acho curioso, eu não sei se ele não quer mais porque ele não fez uma má votação, ou se eventualmente se avalia que já é um nome que já passou, um pouco aquela história do Geraldo Alckmin em 2018, que chegou a ser um nome muito grande, chegou a ir para segundo turno e tal, mas no fim das contas em 2018 fez uma eleição pífia, ficou atrás do Ciro. Então, os políticos têm também um prazo de validade, alguns conseguem chegar a uma idade muito avançada com um coeficiente eleitoral alto, que é o caso do Lula e é o caso do próprio Bolsonaro ainda, alguns raros, mas eu acho que dificilmente essa vaga não cai na mão de alguém da direita ou da extrema direita, é possível que seja Michele Bolsonaro, eu acho que ela tem uma força muito grande para se eleger para um cargo desses, fala-se na Michele para a presidência, eu não acredito nisso, nem acho que o partido deixaria, acho que não é o caso, o candidato da extrema direita para a presidência na próxima eleição é o Tarciso de Freitas, a não ser que alguma coisa aconteça, é o cara que tem a menor rejeição, está com a máquina do estado de São Paulo, é uma eleição que está montada para ele, mas a Michele, se concorrer, tem muita chance, a Rosângela Moro também tem muita chance, o próprio Deltan Dallagnol, que é inelegível agora, mas se o Deltan conseguir reverter, por exemplo, a sua inelegibilidade no STF por um milagre, o Deltan tem muita chance eleitoral de ser o próximo prefeito de Curitiba, está aí nas cabeças quando se faz as pesquisas que os partidos rodam, eventualmente nós como jornalistas temos algumas pessoas que nos falam, o partido X rodou pesquisa, o partido Y rodou pesquisa, está mais ou menos assim, está mais ou menos assado, o Deltan, cara, que se hoje não estivesse inelegível, tinha uma chance eleitoral muito grande, inclusive nessa vaga do Sérgio Moro, então mesmo que a direita se divida, eu acho que dificilmente vai cair na mão de alguém que não seja da direita, nem sei se a Glaze Hoffman gostaria de ter, de disputar essa eleição nesse momento que ela está, acabou de passar por uma questão complicada de saúde, está cogitada aí para eventualmente assumir o ministério nessa próxima reforma ministerial, eu não sei, acho que a Glaze está parecendo mais como assim, a Glaze é do Paraná, então é meio óbvio, ela tem uma votação expressiva, teria chance real de se eleger, poderia ser super competitiva, mas eu não sei se a Glaze toparia entrar nessa aventura pela vaga do Sérgio Moro, sim, e se expor à toa também, exatamente, eu acho que isso aí, porque aí pode gerar também, ah, o PT entrou com uma ação para caçar o Moro e a Glaze foi lá e pegou a vaga dele, então tem uma questão também de narrativa pública e tal, que você tem que lidar, eu acho que vai ficar, acabar ficando na mão de alguém da direita, sem dúvida, essa vaga do Sérgio Moro. Muito bem, vamos continuar acompanhando então, Leandro Demori, que é nosso apresentador, comentarista, está sempre aqui, em todos os programas, em todos os horários você encontra o Leandro Demori, inclusive no Em Detalhes, foi muito bom te receber aqui mais uma vez, querido. A estreia, inclusive, para quem acompanha já há bastante tempo, foi contigo e agora você está aqui de novo, muito bom te receber, beijo grande. Muito honrado, Gabi, e nos vemos dentro em breve no ICL Notícias 2ª edição. É isso aí, um beijo e até a próxima. Valeu. Beijo. O Videocast em Detalhes fica por aqui, o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação, você também que nos acompanha pelo YouTube, agora você fica com o Videocast Mercado e Investimentos, 5 horas da tarde tem Rolê ICL, e também, na sequência, ICL Notícias 2ª edição. Lembra você que esse episódio tem uma versão em podcast, que tem trechos exclusivos e também uma abertura, uma contextualização que você não encontra nessa versão em vídeo, então vale a pena conferir. a partir das 7h e 8h da manhã, o episódio já fica disponível para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, amanhã tem novo episódio, fica ligado então. Obrigada, até amanhã. Turma, que aula forte que a gente teve com o Eduardo Marinho, não teve uma pessoa que não saiu sacudida, mexida e transformada. Foi essa, não foi a nossa promessa, que seria uma aula transformadora? E foi, muito transformadora. Muita gente pedindo para poder assistir de novo, algumas pessoas que não conseguiram assistir, pedindo para ter a chance de assistir e se juntar às dezenas de milhares de pessoas que assistiram a aula. A boa notícia para vocês é que a gente resolveu liberar o replay para você assistir e no final também os presentes, para quem resolver fazer parte da comunidade ICL. Agora, a notícia que não é tão boa é que está acabando o prazo do replay, então clica agora, agora mesmo, aproveita que você teve tempo aí de assistir esse vídeo, clica agora e assiste essa aula que você não vai se arrepender. um abraço, depois comenta o que você achou. Tenho certeza que vai ser muito bacana ouvir os seus comentários também.